Fala aí pessoal, estou trazendo mais um vídeo do mundo de Rafael Gamer, vocês já estão se perguntando por que eu estou no gratuito ou não é porque eu não estou na minha casa, sim gente eu perdi o servidor, tudo sumiu, é sério não tem mais nada, tudo eu construí sumiu, o servidor sumiu. Eu pedi para o meu amigo, mas ele fazia assidio de novo, mas a gente perdeu assidio, quando a gente estava fazendo assidio para se fosse acontecer um dia, a gente ia fazer amanhã, só que não deu muito certo, então é um jogo para o servidor, nós perdemos tudo, esse é o meu apagatório que eu queria. Vamos ver se a gente tem conseguido criar outro servidor na segunda temporada, ou uma nova série. Falou, até mais.